Programa Domingo Romântico Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos, a todos os nossos seguidores por prestigiarem a nossa programação Um beijo carinhoso a cada um de vocês e vai ficando até difícil de a gente citar nomes porque corremos o risco de pecar deixando algum nome de lado E não é essa a nossa intenção A nossa intenção é realmente sermos eternamente gratos a vocês que nos seguem que prestigiam o nosso trabalho Então, a todos vocês, todo o carinho deste programa Domingo Romântico No quarto bloco do programa Paulinho Nogueira e Tuquinho Marisa Monte Júnior Almeida Rosana Simpson Júnior Almeida 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 Legenda Adriana Zanotto